E ainda falando de política, o deputado federal Toninho Wandercher é acusado de abuso de poder econômico e político e utilização de agente político remunerado em campanha. A produção do Jovem Pan News Londrina teve acesso a um processo que é movido contra o deputado federal Toninho Wandercher, do PP. A ação é movida pela vereadora Mara Boca Aberta, de Londrina, do PROS, que é a primeira suplente do partido. No processo, o deputado é acusado de abuso de poder econômico e político, captação ilícita de voto e utilização de agente político remunerado em campanha, o que é proibido por lei. Pelo processo, as possíveis irregularidades estão nas contratações de Paloma Daniela dos Santos, vereadora de Jabuti, Marielle Carina, contadora, empregada pública e Cleia, funcionária pública municipal. Valéria da Cruz Ribeiro, golfeere de Oliveira, candidata à vereadora em 2016 por Ribeirão do Penhal, possível secretária de Educação e titular da APAI. Também a norma parecida a Dutra Tomé da Silva, vereadora em Ribeirão do Penhal. Segundo os advogados, essas contratações configuram abuso de poder de influência, abuso de poder econômico e abuso de poder político. Os gastos com militância também são questionados no processo. De acordo com o material apresentado, dos mais de 3 milhões de reais que o deputado arrecadou na campanha de 2022, mais de 2 milhões teriam sido utilizados em atividade de militância e mobilização de rua. Fato que, para os advogados que representam a vereadora londrinense, se eleva à possibilidade de existência de compra indireta de votos, por ter personalidades políticas contratadas em grande escala, ocasionando evidente desequilíbrio do pleito eleitoral. No processo, a equipe de Mara Boca Aberta, que é a primeira suplente do partido, pede a cassação do registro de candidatura ou do diploma do deputado. A nossa produção entrou em contato com a assessoria do deputado Toninho, que qualificou a prestação de contas referidas como tempestivas, e reenteram ainda seu compromisso para comprovar a inocência do deputado federal. Essa, então, foi a posição da assessoria do deputado Toninho Wandercher. Wandercher. E aí a pergunta é, será que teve coisa aqui ou é interesse político por trás da vereadora? É, a gente recebeu uma nota oficial aí do deputado Toninho Wandercher. Não sei se estou falando errado o nome dele, né? É um nome diferente. Mas ele disse o seguinte, vou ler a nota. Acerca da veiculada hipótese de ação judicial proposta na esfera eleitoral em face do deputado federal Toninho Wandercher, esclarecemos que a prestação de contas eleitorais do referido deputado, reeleito em outubro próximo passado e diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral em dezembro, foram entregues tempestivamente, analisadas e devidamente aprovadas pela instância competente da Justiça Eleitoral. O deputado, nessa oportunidade, reitera seu compromisso de total submissão aos preceitos legais, respeito às instituições e que sua conduta se pauta rigorosamente dentro da lei. Qualquer questionamento efetivo levado à esfera legal e chegando formalmente ao conhecimento será oportunamente respondida, vindo a ser demonstrada a inexistência de qualquer infração legal na esfera devida. Enfim, resumindo, ele disse, olha, a gente apresentou as contas em dia, está tudo aprovado, fui diplomado e quando estiver na Justiça eu vou responder como tenho que responder. O resumo é esse, né? Então está aí o questionamento da deputada. Não dá para a gente avaliar, a gente não teve acesso a esses documentos todos que ela anexou, né? Realmente são várias pessoas influentes aí. Mas é aquela história, depois de diplomado, mas vai... É difícil que aconteça alguma coisa. É uma discussão que vai demorar anos, né? É como aconteceu com o marido dela também, né? Ficou lá, eleito por três anos até ser tirado do posto porque não poderia estar exercendo o mandato dele, né? Porque ele não poderia ter sido nem candidato. Agora só sobrou ela com cargo público. Sim. Na Pan News Londrina, 10 horas e 18 minutos.